Olá meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui porque eu acabei de ver uma mensagem de uma amiga nossa, a Rose, a Rose Duo. Vocês todos já conhecem, né? Claro. Então, ela me sugeriu uma ideia e que eu achei legal e vou trazer pro canal. Vai começar a partir de amanhã. Fazer um dia rock, um dia nacionais, um dia românticas, sabe? Nesse jeito. E eu achei legal a ideia dela. Então, eu vou adotar essa ideia dela e já vou começar a aplicar amanhã. E outra coisa, antes que vocês perguntem alguma coisa, esse na minha cabeça não é nada disso que vocês estão pensando, tá? Bom, não sei, né? Mas não é não, não é não. É que esse aqui o que aconteceu foi o seguinte. Ontem eu fui, como eu falei pra vocês, eu fui lá pra Santa Catarina e tal. E a gente foi suspender um toldo de 3 metros e meio. Aí a gente amarrou o meio dele pra sustentar mais o peso. Meu primo ficou numa ponta e eu fiquei na outra. E o que acontece? A corda que tava segurando o meio, como tava sustentando todo o peso, não aguentou. E no que arrebentou, ela veio. O meu lado veio pra cima de mim. Aí, pra não deixar aquele toldo cair no chão, eu segurei ela em cima. Mas mesmo assim ainda pegou um pouco aqui, essa parte da cabeça aqui. Mas graças a Deus não foi nada de grave, entendeu? Foi, né, só um arranhão superficial. Mas se eu não tivesse segurado um pouco mais de força, provavelmente eu teria levado em 5, 6 pontos na cabeça. Mas, graças a Deus, tá tudo bem. E dizer o seguinte, pessoal, eu não sei o que tá acontecendo. Eu abri agora o vídeo do Marquinhos Moura que eu postei. Eu tô recebendo bastante comentários. Mas aqui na página de gráfico do YouTube, tá zerado. Eu não sei o que que é. Até queria ver aí quem tem canal. A Rose, por exemplo, a Cris, né, que tem canal. Dá uma olhada pra ver se tá acontecendo a mesma coisa. Porque comigo tá acontecendo isso aqui. Eu não sei o que que é. Eu devo tá levando o bug do YouTube, não sei. Porque o vídeo, ele tá, pelos comentários, é pra ele tá já em 20, 21 visualizações por aí. E ele tá constando aqui. Eu até já reiniciei o computador, dei recarregar vídeo e tal. E tá constando a mesma coisa. Duas visualizações e nenhum comentário. Agora eu não sei o que que tá acontecendo. Eu já mexi em tudo aqui na configuração. Já olhei, já revirei e não sei. O gráfico dele, né, de aumento, tá constando mais 30 inscritos. Mas tá constando ainda 30... Não, 47. Eu não sei o que que tá acontecendo. Olha, francamente, eu não sei. E eu tô achando estranho isso aqui. O que que tá acontecendo? Eu não sei se eu tomei agora um strike do YouTube. Eu não sei o que que é. Porque não pode, o vídeo tá com mais de uma hora no canal e tá constando ainda duas visualizações. E as mensagens que eu tô recebendo, né, os comentários, tu tá vendo bastante. Então, eu não sei o que que tá acontecendo. E falar em comentário, meus amigos. É o seguinte, tem comentário que tá indo lá pra caixa de análise do canal. Se eu não... né, não tá aparecendo na hora aqui pra mim. Aí eu tenho que ficar abrindo aquela página e ficar esperando processar. Então, se demorar pra responder, não é porque eu não quero responder, não. É porque eu não sei que... realmente eu não sei o que que tá acontecendo, né. Eu não sei. Infelizmente, eu até já falei com um colega meu. Falei agora com ele pelo WhatsApp. Ele vai ver se ele consegue vir aqui essa semana, mexer pra mim, ver o que que tá acontecendo. Porque não tá normal isso aí. Agora eu não sei se é todos os canais que tá assim, eu não sei. E quanto a ideia, essa ideia, foi a ideia da Rose, né, os créditos é todo dela, né. Ela que me sugeriu agora. Porque por um lado, se vocês forem analisar, vai ser legal ficar dividido. Porque daí o que que eu vou fazer? Por exemplo, amanhã vai ser dia do rock. Eu vou poder criar uma playlist, né, com as músicas de ontem e deixar disponível. Porém, galera, mesmo sendo uma casa... Amanhã, depois da manhã, vai ser nacionais. Criei uma playlist e, sabe, vai ser tudo separadinho, entendeu? Não vai ficar essa bagunça. Eu tô até tentando arrumar aqui e ver como é que eu vou fazer. Até vocês podem ver que músicas antigas, eu coloco aquele banner anos 80. Músicas dos anos 90, eu coloco anos 90 pra separar. Mas mesmo assim, tá meio confuso. E os vídeos de mensagem, não sei se vocês perceberam, mas os vídeos estão com a letra V do meu nome. Então, esse é pra separar eles, distinguir eles dos outros vídeos. Então, o vídeo que tiver a letra V com mensagem, né, com a letra V, com o banner da letra V, é mensagem. E os vídeos que tiver com o banner anos 80, dos anos 80, e o que tiver com os anos 90, é anos 90. E fora isso, acho que é... Ah, queria falar outra coisa. Gente, pelo amor de Deus, olha, isso é pros visitantes. Principalmente o público masculino. Por favor, gente, vamos manter o respeito nos comentários. Eu recebi de novo mais um comentário malicioso em relação a uma inscrita. Eu não gostei também. Eu peguei e já bloqueei. E esse tá fora. Mas eu vou deixar bem claro. O próximo que mandar, eu vou fixar e vou mostrar. Eu vou deixar ali pro pessoal ver o tipo de gente que você é. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos manter o respeito. Vamos, né, isso aqui não é canal de... Vamos dizer assim, de site adulto, que você pode falar um monte de besteira. Aqui não. Aqui é um canal de gente, né, de pessoas do bem. Gente, né, como eu já disse das outras vezes. Então, por favor, gente, o público masculino que vim visitar o canal, seja bem-vindo. Agradeço a visita, se inscreve e tal. Ativa as notificações. Mas, por favor, mantenha o respeito com as meninas. Eu não acho certo. Você não ia gostar também, né, por exemplo, um cara desconhecido chegar na tua mulher e falar aí, gostosa, não sei o quê. Você não ia gostar, né. Então, eu peço isso. Vamos manter o nível dos comentários. Eu brinco com as meninas ali, tudo. Chama de meu anjo. Eu já expliquei isso aí. É o meu jeito de tratar com carinho, entendeu? Chama de meu anjo. Mas isso não quer dizer que eu tô dando em cima, nada a ver, entendeu? Eu sei respeitar muito bem uma mulher, entendeu? Então, é mais isso, entendeu? E mais pra passar essa ideia pra vocês, né, a respeito de como vai ficar os vídeos agora. E reafirmo, os créditos é da Rose. A Rose que me sugeriu agora aqui num comentário, entendeu? Vai ficar ali. Legal pra caramba. Gostei da ideia dela. Rose, um abraço, um beijo. E espalhe aí pro pessoal aí. E vambora. Como diz a Cris. Aliás, a Cris faz tempo que não aparece, né, Cris? Cris, beijão. Saudade, hein? Aparece aí. Eu não tô indo aí no teu canal porque eu tô tomando a correria aqui. Tô fazendo muito vídeo. E indo dormir tarde. Então, mais assim que der, eu vou dar uma passadinha no teu canal. Tá bom? Beijo, minha amiga. E é isso, pessoal. O que eu tinha pra dizer é isso. Tá bom? Então, já vou começar a preparar o material aqui pra... Pra amanhã o rock vai comer solto aqui no canal. Beleza? Então tá, meus amigos. Forte abraço. Como eu sempre digo, tudo de melhor e sempre pra vocês. Uma boa tarde a todos. E se vemos nos comentários. Tá bom? Beijo. Falou.